O que eu acho muito importante para a pessoa que vai trabalhar com a arte é não esquecer que aquilo é um trabalho. Porque senão a pessoa sempre continua no amadorismo. O amadorismo pode reverberar, claro, pode, mas não vai chegar no profissional. A formação, o passo a passo do ator, na verdade, ele vem tudo meio muito junto, sabe? A criação de personagem tem várias técnicas, por exemplo. Tem vários pontos que tu pode começar. É um mundo de possibilidades infinitas e de possibilidades que a gente absorve todo dia. Inibição é um... tem cursos para isso. Aliás, é uma coisa que se consegue, se alcança muito natural. O meu potencial criativo, ele vem me sabotar na madrugada, quando eu estou indo dormir. O que eu faço? Técnica de autoconfiança e autocontrole, uma coisa que eu digo com certeza é que o ator respira muito. Tem que respirar muito. Inspiração corporal é importantíssima. É importante pra caramba a pessoa aprender a cuidar da voz. A pessoa tem que saber muito bem, de vez em quando, boicotar as coisas que ela trouxe do dia dela, sabe? Antes de subir num palco ou de entrar na frente de uma câmera. Vai trabalhar sobre algum assunto delicado, psicológico, tem que estar bacana pra absorver o que precisa absorver. Conta uma coisa minha, então, rapidinho. Até meio boba, algumas pessoas vão rir. Mas assim, eu... Tchau. Tchau.